E aí pessoal do canal tudo bem com vocês vamos aprender a calibrar o Pou M60 Pro novo controlador aí da Pou MR esse controlador ele tem um ajuste que é utilizado para calibrar a tensão do banco de baterias você pula o seu controlador no banco de baterias e normalmente você pensa não vou ajustar ele aqui por exemplo no banco de 12 volts vai ajustar aqui na tensão de recarga de 14.4 e aí você pega o multímetro ou voltímetro comum e vai verificar a tensão e ele não tá mandando aquele 14.4 e um dos motivos que dá essa diferença de tensão é que nesse novo aparelho ele possui uma função para calibrar a tensão real do banco de baterias com a tensão do controlador e através desse ajuste você vai enviar fielmente atenção regulada aqui na saída na saída dele para o banco isso impede alguns problemas que o pessoal tem aí com esse controlador no seu sistema de energia solar off-grid imagine que vou ele medindo uma determinada tensão no banco de baterias verificou que está naquela tensão ali de repente vou retornar já a flutuação depois de um tempo e isso sem atingir a tensão correta e com ele calibrado conforme nós vamos te mostrar o dois procedimentos assista até o fim vou te mostrar como faz o calibramento o ajuste aí dele de uma forma e de outra a com as duas você vai conseguir a forma a tensão perfeita entre o banco e o controlador e vai resolver esse problema confira agora já esquecendo se inscreve no canal ativa o sininho para quando vim subir participar do salto com a galera e gostando aí das aulas de energia solar off-grid da galeria de vídeo-aulas tá com o like tá com o like e agora vamos aprender a fazer a calibração aí de forma correta que eu poderia te ensinar como eu fiz a primeira vez porque eu já tenho experiência eu desliguei aí a produção solar desliguei o disjuntor ou desliguei o inversor e quando a bateria estava estabilizada eu verifiquei com o multímetro atenção na nos pólos da bateria e depois eu configurei fiz a calibração com base naquela atenção que eu estava olhando nos terminais da bateria só que existe uma forma mais técnica mais precisa para você calibrar aí seu poe mr que é você desligando aí do sistema desligue seu painel fotovoltaico desligue aí o polo da bateria você pega uma fonte de 12 volts com para e 12 ou 24 volts você coloca o multímetro nessa fonte ver a atenção exata dessa fonte se a fonte tiver por exemplo de 12 ou tiver 12.5 aí você vai conectar aqui na entrada da bateria lembre tá desligado aqui ó a produção fotovoltaica você tira esse cabo bota a fonte aqui quando você verificar a atenção na fonte como é que eu vou verificar um voltímetro desse pessoal um multímetro quem tiver tem que ter um instrumento ou aquela fonte que mostra a atenção e que seja um uma medição de precisão você vai conectar essa fonte aqui ó e ele vai mostrar a atenção aqui no painel como se fosse do banco de baterias aí você vai vir aqui em calibrar vai segurar um pouquinho quando começar a piscar você vai ajustar aqui na seta seta para cima seta para baixo e colocar na mesma tensão que você tá vendo na sua fonte no voltímetro da sua fonte você fez isso ele vai bater certinho vai ficar calibrado a atenção do controlador com a da a bateria que é isso aqui e vai começar a mandar quando você comprar 14.4 ele vai estar medindo aqui 14.4 vai estar nos voltímetros de sua bateria 14.4 isso lógico pessoal sem consumo né quando consumir que baixar lá vai baixar aqui mas vai ficar calibrado e ele calibrado vai resolver esses problemas às vezes de mudança de um de um estágio para o outro e inúmeros outros problemas vai funcionar da forma correta é assim que faz a calibração calibrou apertou no set gravou a configuração tá calibrado seu banco de baterias agora eu vou até dar uma conferida para ver se continua a mesma tensão porque eu segurei demais e ele pode ter variado aqui é 25.4 eu saí daqui para ver se tá batendo 25.4 certinho aqui tá calibradinho o o MR Pro e vai funcionar de forma correta com a calibração dele da tensão de saída com banco de baterias para que não fique dúvidas resolvi aqui gravar com a fonte pessoal você vê aí não tem nada ligado nele só o cabinho aqui da própria fonte ajustei a fonte para 14.4 volts poderia ser para 12.0 viu 12.5 o importante é que você o atenção que tiver na sua fonte ou na fonte com seu multímetro aí com seu voltímetro medindo você coloque aqui na calibração antes de tirei lá do sistema e botei para cá eu resetei ele ele voltou as configurações de fábrica para voltar a mesma diferença de tensão veja ele tá mostrando 14.4 e tá fazendo a leitura como se tivesse 14.6 ou seja se eu tivesse configurado aqui ele para 14.6 outro ele só iria tá mandando 14.4 pronto aqui ele tá com a diferença de tensão que a gente vai fazer vamos calibrar que nem o procedimento do vídeo foi aqui é cheguei aqui em calibrar ele vai mostrar a atenção que ele está lendo ele tá lendo 14.6 onde é 14.4 e aí a gente vai segurar quando começar a piscar a gente vai ajustar a tensão real 14.4 apertou no sete tá gravado gravou aí já pode sair e já pode sair aí e aí ele já começou a fazer a leitura correto ou MR novo ou MR ou M60 Pro Calibrado utilizando uma fonte que tenha o voltímetro ou uma fonte que você esteja utilizando um multímetro ou qualquer outra forma de aferição para poder comparar colocar a tensão que tá aqui 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 nele para bater certinho entendeu chegou 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 meu porro Pois é ontem mesmo um amigo inscrito no canal perguntou tá se essa função aí você não sei o que do poema eu tinha colocado esse vídeo de ajuste aí fazer o calibramento para calibrar ele no canal reserva eu digo vou trazer o canal principal para todos os amigos inscritos lá como nem todo mundo acessou então vamos trazer aí a dica para todos os amigos inscritos o canal principal agora vamos ver quem foi o 6 primeiro que chegar ligeiro nem foi o primeiro a mata no vídeo anterior passa aí aqui nesse salve olha ele olha ele e aí nosso amigo Sérgio Ferreira lá de Tribobó São Gonçalo e o de Janeiro homem cheio aí com todo não é não cadê cadê os os cangaça aqui é tudo assistindo aí assista aí fica aí fica ligado pegando a rica para botar o bichinho para funcionar de forma correta nosso amigo Renil do Azevedo Iaçu Bahia grande abraço a nossa amigo Renil do Azevedo nosso amigo Francisco Souza de São Luís no Maranhão também que deu seu salve salve garantido nosso amigo Cláudio Henrique Souza Silva Teodoro Sampaio lá em São Paulo grande abraço amiga a barra aí com o amigo nosso amigo Lúcio Jair de Mesquita e nosso amigo Beto César aí também garantiu seu salve Beto César de onde canta rua Rio Grande do Sul grande abraço continua pegando as dicas no canal para deixar o sistema alinhadinho muitas vezes o que falta é usar ajuste da forma correta às vezes a gente descobre um aparelho olha esse aparelho como esse novo pôr e não funciona bem com alta tensão então faz associação para reduzir a atenção da estrangeira trabalhar com mais corrente e aí resolver alguns problemas que ele apresentou com atenção muito elevada beleza